Neste momento, convidamos a prefeita Ana Paula da Silva, a nossa Paulinha, para deixar a sua mensagem. Obrigado, Márcia. Bom, primeiramente, muito boa noite a todos vocês. Boa noite, vocês têm que falar agora. Boa noite. Valeu, gente. Obrigada. Então, antes de até agradecer a presença de todos vocês, eu queria convidar a Nívia, por gentileza, minha princesa. Vem aqui, Nívia. Vem. Nossa patronesse da cultura local. Eu quero agradecer muito a presença dos vereadores que estão aqui, o Aladio, o Laurinho, Maria. Com certeza, aqueles que não estão, não tiveram algum problema de chegar na hora. Quero te agradecer, Baca, pela parceria e pelo trabalho ótimo que você está fazendo aí à frente da colônia e que, de um tempo para cá, se afinou, se ajustou novamente junto conosco. Quero te agradecer, Paulinho, por essa parceria que a gente constrói e fortalece a cada dia, né? A cada dia a gente erra e acerta junto. Então, quero te dizer que é um prazer muito grande para mim te ter como companheiro e dividir o dia a dia junto contigo. E quero agradecer a todos vocês que estão aqui nessa noite de hoje e dizer algumas coisas. Primeiro, falar rapidamente da história do filme que a Aline produziu para a gente, junto com o Santi e com o Marquinhos. A proposta desse filme, primeiro, surgiu porque essa ideia já tinha se fluído no nosso município quando a Nívia resolveu fazer o antes do inverno. Mas, concretamente, quando a gente assumiu, eu e o Paulinho riscamos uma palavra do dicionário português. Para nós, não existe a palavra impossível. Essa foi a palavra que a gente abstraiu no nosso dia a dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque fazer o trapiche era impossível, fazer um mole, dragar esse rio, isso aqui era impossível. A legislação não ia permitir que não sei mais o que, que Fátima e que Ibama. E a gente botou isso na cabeça que não ia existir impossível enquanto a gente tivesse coragem e força de vontade para seguir adiante. E foi assim que a gente, mais uma vez, driblou o impossível para conseguir fazer esse filme. Porque a Aline que está aí, ela sabe disso, e chegou a Rô, que é nossa secretária de administração, não vai me deixar mentir, vai dizer para vocês o quanto também foi difícil até a gente conseguir produzir esse filme, porque ela não tinha dinheiro. O fato é que o nosso município tem poucos, muito poucos recursos para fazer o tanto que vem fazendo de obra. E se a gente está conseguindo mudar o curso e o rumo da história de bombinhas, é porque a gente não pode jamais deixar de agradecer, primeiramente a Deus, que tem nos abençoado no nosso dia a dia, tem nos dado força e saúde para seguir na nossa jornada, mas também temos a agradecer as parcerias do governo do Estado e do governo federal, que tem permitido que a gente melhore o dia a dia da vida das nossas pessoas com esse conjunto de obras. Mas voltando a falar do filme, que é essa primeira história que eu quero contar, nós batemos cabeça o tanto que pudemos para conseguir construir esse filme, para a gente conseguir fazer um registro de uma história. Essa história escondida, que não passa pela cabeça de quem está sentado numa mesa saboreando o nosso camarão. Seja o turista, seja o morador, até mesmo as pessoas que estão envolvidas nas famílias da pesca. Porque o pai, o irmão, o filho, o avô, sai de casa, puxa a sua embarcação e bota para o mar, e muitas vezes a própria família desconhece o sofrimento que é quando ele precisa fazer a puxada dessa embarcação para cá. E esse foi o argumento que nós levamos para Brasília, quando a gente quis trazer esses 3 milhões e 600 para fazer esse nome. Olha, não vou mentir para vocês, na primeira reunião que nós sentamos com o secretário nacional de pesca para pedir esse dinheiro, a gente chorou contando a história para ele. Algumas vezes, uma história que eu mesma passei a conhecer, apesar de ser de família de pescador, de origem de pescador, né, mãe? Uma história que eu aprendi a conhecer, depois que eu virei prefeita, partilhando do dia a dia com o Jair dessa secretaria de pesca. E o filme era uma ferramenta de trabalho para nós. Era um instrumento para a gente chegar lá e mostrar para aquela gente de Brasília que o que a gente estava falando era verdade. E que a partir dali eles olhassem de uma maneira diferente, não só para o nosso pescador artesanal, mas para todos os pescadores dessa vasta costa brasileira. Essa era a nossa intenção. Então eu vou dizer para vocês que esse é o primeiro registro histórico do Brasil dos camaroeiros. E falo mais, e falo que o nosso governo gosta disso. Nosso governo gosta de ser pioneiro. E nós estamos preparados para muitas vezes dar com os burros na água. Porque vocês não têm que ser corajosos, de peito aberto, atirado para a vida. Às vezes não faz a gente dar um tropeço. A gente erra também, mas a gente muito mais acerta do que erra. E a gente tem alguns lemas nessa gestão que eu divido com a nossa população. O primeiro deles é que o ótimo é o inimigo do bom. Nós não podemos esperar a perfeição. A gente tem que ir tocando e melhorando no curso do tempo. Nós não podemos ficar esperando as coisas ideais para começar a fazer um trabalho. E a gente tem que suar muito a camisa. Deixar o sangue escorrer pela testa. Hoje, numa reunião, a gente conversava com umas pessoas, eu e o Paulinho, sobre o plano diretor. E num determinado momento, a gente discutindo com essas pessoas, e eles, não, que a gente tem que fazer as coisas com calma, não é bem assim. Eu digo, não, querido, só um pouquinho, eu vou te interromper. Não é com calma. Nós temos pressa. Eu penso diferente. Eu penso que nós temos que fazer o máximo no menor tempo possível. Porque esta cidade esperou demais para que o desenvolvimento começasse a bater na nossa porta. Nós queremos fazer muito mais do que estamos fazendo. E é isso, pessoal. Quero mesmo voltar a falar dos nossos queridos, amados pescadores. Quero dizer que a Câmara tem sido estratégica, vamos dizer assim, nessa semeadura de manter acesa as homenagens. Esse ano, em homenagem dos pescadores, estava sensacional, Maria. Vocês todos cantando, estava a coisa mais linda. Dos afinadinhos. O seu larinho dava passinho, assim, de um lado para o outro e tudo. Estava muito bacana. Mas quero dizer para vocês também que eu tenho muito, muito orgulho de participar da equipe que eu tenho, com os nossos secretários, com os nossos servidores efetivos. Mas, em nome de todos, hoje eu pedi para te subir aqui, Neiva, porque mais uma vez eu quero te homenagear. A ti e a todos os nossos servidores. Porque ali, da cultura, porque ali, naquele celeiro, a gente tem visto brotar a cada dia um novo talento. Olha que orgulho para a gente, as nossas criancinhas, nosso coral de Libras, que foi lá para São Paulo, num programa nacional, primeira vez na história, nunca antes na história dessa bombinha, como dizia um político conhecido, famoso por aí. E a gente tem despertado muitos talentos e tem, além disso, além de aberto os braços do município para a música, para a cultura, para a dança, a gente tem conseguido movimentar o nosso boi, a nossa história do terno de reis, a nossa cultura, que é a cultura soriana, que vem da nossa raiz, do nosso berço, da nossa pátria. Então, eu quero te agradecer, princesa. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que tu fazes, que é um presente diário que se entrega ao nosso pescador. Eu vou encerrar para vocês dizendo o seguinte. Um tempo atrás, quando a gente veio inaugurar a pesca, eu disse para vocês que a gente não ia fazer festa nenhuma por conta disso. Porque, primeiramente, o espaço do lugar é esse, da festa da pesca, é junto com a Secretaria de Pesca, e nós não abrimos mão disso. E esse ano nós temos um lugar da festa, mais de um milhão de reais de patrimônio aí, que já é nosso, que são as pedras para começar a construir o nosso mole. E eu quero dizer a vocês que eu tenho o prazer de dizer isso junto com o Paulinho. Gente, contar a história desse mole para vocês. Meu Jesus, sem brincadeira, parece que foi um castigo, um lamento, uma lamúria, porque cada dia era um papel diferente que a gente descobria que precisava ter. Era a licença de Fátima, era a licença de Ibã, era um negócio lá da capitania, e cada hora era um papel, um papel, um papel, mas com a graça de nosso Senhor, por isso que eu sempre coloco Deus na frente das nossas obras. Com a graça de Deus, a gente conseguiu vencer todos os obstáculos. E como o Paulinho já disse para vocês, eu tenho a honra, o privilégio de dizer para vocês que esta semana, não passa desta semana, Paulo já me disse que é quinta-feira a promessa da empresa, segunda-feira a gente recebe a última licença, e nessa quinta-feira nós vamos começar a estender a nossa mão dentro desse mar, e se Deus nosso Senhor permitir, o ano que vem, nós vamos fazer uma puxada diferente, sem o sofrimento que vocês passaram esses anos todos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós estamos nessa trajetória, com certeza absoluta, como eu disse a vocês, é possível que a gente dê umas duas ou três cabeçadas por aí, mas, quando nós estávamos de casa em casa, de porta em porta, fazendo campanha e pedindo voto para vocês, tinha uma coisa que foi o que eu mais prometi, e o Simar vai lembrar disso, que andava de braço dado comigo de noite por aí também, né Simar, meu querido, meu amado, a gente sempre dizia para as pessoas, que com certeza absoluta, ao final desses quatro anos, nós iríamos fazer com que a vida de cada uma das pessoas que moram aqui, fosse muito mais feliz, e eu tenho certeza absoluta, que se a gente continuar nesse caminho de braço dado com o nosso povo, continuando a ouvir a população, nós não vamos perder de vista a chance de mudar o destino e o futuro dos nossos filhos e filhas. E naquela noite, quando a gente falava da questão da Secretaria da Pesca, na inauguração, eu disse, né, nós não vamos fazer festa esse ano, porque o dinheiro está curto, é muita obra, é coisa demais, e aí aquilo começou a bater no meu coração, batendo no meu coração de mãe, porque vocês sabem como é que mulher é, às vezes quando a gente vai fazer uma reforma de casa, a gente pensa o seguinte, começou a reformar, levantar uma parede, pintar a casa, a gente aquele ano não faz festa para filho, a gente não, esse ano não vai dar para fazer a festa de aniversário do filho, e a gente chega e não vai fazer, não vai fazer, mas na véspera, o que a gente faz? A gente resolve fazer uma nega maluca, faz uns docinhos em casa improvisado, compra meia dúzia de refrigerante, e chama pelo menos a família, não, aí a gente vira para o marido e diz assim, ai querido, vamos fazer pelo menos só um bolinho, né, não vamos deixar passar em branco, e no final das contas, fazer o show de hoje era isso, esse ano a gente não deu para você esse presente, uma grande festa do pescador, mas o pescador é tão vivo nos nossos corações, é tão parte da nossa história, da história dessa cidade, que a gente também não podia deixar passar em branco, por isso a homenagem do dia de hoje, por isso eu agradeço a Deus, mais uma vez, que apesar dos pingos de chuva, nos abriu esse céu maravilhoso, para que a gente possa curtir e confraternizar, primeiro, assistindo um pedaço da trajetória, da vida dos nossos pescadores, com esse filme maravilhoso, e depois aproveitando as nossas apresentações de cultura, não é, Nivea, que vai ter um boi, é isso? E um show maravilhoso, preparado pelas empresas, que é outra coisa que eu tenho orgulho, empresas daqui, a empresa do santo, que eu nunca sei falar o nome, S o que? BB, SDB, Pendas Bombinhas, que é mais fácil, e a nossa empresa de som, que é Autos, né, som top internacional, já que é a equalização. Muito obrigada, que Deus os abençoe, e uma festa maravilhosa para todos vocês. Aplausos. 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 Amém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.